Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu não vou ensinar a fazer suporte para vasos, não. Hoje vocês vão aprender a fazer... Tcharam! Esta bolsinha linda, gente, para o teu celular. Olha isso. Que lindo, gente, olha. Hum, bolsinha, vocês vão aprender hoje comigo. Bem facinho de fazer. Vou passar aqui a lista de material que vocês vão estar utilizando para fazer esta bolsinha, tá bom? Bom, gente, primeiramente, olha, vou mostrar para vocês a relação dos materiais. Olha, precisaremos de... Eu utilizei o barbante de algodão, aqui é 24 fios, mas você pode estar utilizando qualquer fio que você tiver em casa, mas a metragem que eu vou passar é para o barbante 24 fios, tá bom? Uma fita crepe que a gente vai estar utilizando bastante, uma tesoura, rasqueadeira para a gente fazer esse detalhe aqui, olha, da franjinha, mas quem não tiver a rasqueadeira pode estar utilizando o pente, que vai dar resultado do mesmo jeito. E eu vou estar utilizando uma miçanguinha, que é essa miçanguinha que eu coloquei aqui, mas esse daqui também é opcional, tá, pessoal? Olha, é opcional, você não precisa colocar se não quiser, tá bom? Outra coisa importante, porque tem várias medidas de celular, certo? Eu vou basear aqui na metragem do meu celular. O meu celular tem 16 por 8. Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma modelagem. Coloca assim, ó, o celular. Faz uma modelagem, qualquer papel mesmo, só para você saber. Nós vamos deixar um centímetro, passando um centímetro de cada lado, ó. Tanto em cima, como embaixo e as laterais. Então, assim, quando for fazer, tem que basear no seu celular, tá bom? Olha, pessoal, a gente vai estar utilizando para a medida da minha bolsinha. A minha bolsinha aqui, em média, ela tem 18 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Então, nós vamos precisar de 10 fios, de 3 metros cada fio. Então, eu já cortei aqui, olha. Já cortei, você vai cortar na medida. Coloca aqui no meio. Vamos deixar aqui. Vai pegar um fio. Então, tipo assim, nós cortei 10, né? Vai ser esse primeiro aqui. Nós vamos colocar aqui, no meio, no centro. Vamos marcar aqui o meio com a fita crepe. Nós vamos esticar o fio aqui, olha. Lembrando que esse daqui é o décimo fio. Marcamos o meio. Nós vamos colocar quatro fios desse lado, quatro fios desse lado. E um no meio. Eu gosto de colocar aqui a fita crepe. Pode ser que não tem distância, não, ó. O importante é deixar esse meio, tá? Aqui é só pra segurar o fio mesmo. Então, pegar aqui o primeiro fio. Ó, deixa esse aqui por último, no meio. Vai iniciar aqui. Prendeu. Prendeu. Opa. Prendeu. Aí, encosta bem aqui, ó. Esse aqui no meio vai um, tá? Mas não vamos colocar ainda. Vou estar colocando agora aqui o último fio. Esse último fio que vai aqui no centro. Lembra que a gente marcou. Vou tirar essa fita crepe. Vou estar colocando aqui o último fio, ó. O último fio eu não expliquei ainda direito. Como que faz aqui a laçada, gente? Olha, você pega aqui por cima. Aí, você vai passar esses dois fios aqui por dentro e puxa, tá? Olha. Aqui tem nove fios, certo? É dez com esse. Então, agora, lembrando que esse daqui é pro meu celular, tá? Ó, a minha... O meu molde, tá vendo? Que ele dá certinho aqui o molde. Ainda tem esses dois fios que vai aqui. Por isso que é importante fazer o molde. Agora aqui, olha. Nós vamos iniciar. Esse daqui faz parte do primeiro. Então, ó. Deixa separado os três fios aqui. Três fios desse lado. Mais três. Com esse é quatro, né? Então, ó. Vamos deixar separado esse. E agora aqui nós vamos fazer, ó. Pegar os grupos de quatro fios. Pra gente tá fazendo o nó quadrado. Vamos fazer o nó quadrado. Pegando quatro fios. Ó. Pega esse da direita. Põe por cima desses dois. O da esquerda vai passar aqui por dentro. Pra puxar o fio. Aí, depois que fez a laçada, leva lá pra cima. Vendo, ó. Aí, aperta aqui. Pra completar, nós temos que fazer os dois lados. Então, ó. Agora é da esquerda. Aí, pega o fio aqui da direita. Esquerda. Aqui da direita vai pra dentro. Puxa ele. Fez a laçada. Fez a laçada. Agora, a gente vai completar aqui o nó quadrado. Fez esse grupo. Agora, a gente vai pegar este grupo aqui. A gente vai fazer agora mais neste daqui. Terminei este daqui. Agora, olha. É o da ponta. Agora, assim, a gente pode tirar aqui o paradrapo. Olha. Então, nós vamos juntar esse que a gente separou e fazer o outro grupo aqui, ó. No quadrado. Aqui é meio chatinho esse primeiro. Aí, fiz a laçada aqui. Arruma aqui direitinho, ó. O primeiro aqui é bem complicadinho, mas vai dar tudo certo. Aí, depois a gente vai arrumar aqui direitinho. E agora, a gente tem que completar, né? Então, ó. Esquerda. Deixa eu pôr até um paradrapo aqui só pra segurar. Só pra vocês verem a dificuldade que tem aqui no começo, mas depois dá certo. Aí, puxa assim. Pronto. Finalizamos esse lado. Agora, vamos pra esse lado, ó. Olha, pessoal. Finalizamos essa primeira amarração. Bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro detalhe que eu esqueci de falar de coisas que a gente vai estar utilizando. Se tiver uma prancheta pra colocar aqui, ó. Porque eu vou estar utilizando uma prancheta pra prender aqui agora pra gente poder fazer o trabalho, tá? Se tiver uma prancheta aí ou um ganchinho pra você pendurar. Ou até mesmo, quem não tiver a prancheta, pode estar pendurando ou no varal. Coloca o prendedor assim no varal pra você poder trabalhar, tá bom? Porque pra fazer aqui na mesa, como o fio é muito comprido, vai ter um pouquinho de dificuldade. Dá pra fazer também, tá? Mas eu vou mostrar lá como que eu trabalho na prancheta. Então, olha, pessoal, ó. Tá vendo a prancheta? Pra que que eu gosto? Coloca aqui num ganchinho. Peguei uma prancheta que eu tinha em casa mesmo, ó. Eu gosto da prancheta que é pra deixar ele fixo aqui, ó. Tá vendo? Aí fica fácil de trabalhar aqui. Porque agora nós vamos fazer aqui esse trabalho. Ó, ele, ele é interiço, ó, interiço. Não tem dobra aqui no meio, não tem emenda. É direto, ó, direto. Aqui no total, vai dar, o meu deu 39 centímetros. Aqui ele é todinho trabalhado com o nó quadrado. Então, olha, aqui nós já fizemos essa fileira de cinco. Agora, nós vamos pegar esse aqui, olha. Tá vendo? Tá separado. Nós vamos unir aqui. Fazer o nó quadrado. Aí, agora pega aqui, ó. O outro. Aqui é o nó quadrado alternado, tá? Ó, quando fica um... Puxa aqui direitinho assim, ó. Então, aqui vai ser fileira de cinco e fileira de quatro. Primeira de cinco, agora a gente vai fazer aqui a fileira de quatro. Ó, mais um aqui. Pronto. Fizemos primeira de cinco, ó. Primeira de cinco. Quatro. Agora, cinco de novo. Tá vendo que ficou esses dois fios aqui sobrando? Agora, a gente vai pegar eles aqui. Ó. Pega o da ponta. Vamos unir com esse outro. Agora, vai ser de novo cinco fileiras. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse cantinho aqui, olha, gente. Esse aqui. Vai ser muito importante deixar essa aberturinha aqui mesmo. Que é quando a gente vai fazer essa amarração lateral, ó. O fechamento. O fechamento vai ser por aqui, tá bom? As duas pontas, olha. Vou fazer essa ponta só pra vocês verem. Tá vendo que fica essa aberturinha aqui, ó? É aqui. Essas duas pontas que a gente vai fazer a amarração lateral depois. Olha, terminamos a outra carreira de cinco. Nós vamos fazer agora aqui, olha. Quatro, cinco. Quatro, cinco. É sempre nessa sequência, tá? Não é pra fazer mais cinco de novo. Sempre quando terminam cinco, faz o quatro, separa esse. A gente vai pegar pra fazer esse detalhe aqui, tá? Na hora que vocês for fazer, pra você saber o tamanho que tá ficando, pega o molde. Lembra que nós fizemos o molde? Pega o molde, marca ele aqui. Pega aqui. Você vai saber que é mais ou menos até aqui que você vai ter que fazer a sequência do nó quadrado, tá? Chegou aqui, você para. Vamos marcar aqui, olha. Coloca uma fita crepe, assim, do lado, ó. Do ladinho. Só pra você saber até a altura que você tem que fazer a sequência do nó quadrado. Então, olha. Tá marcado. Bom, olha. Finalizamos todos. Ficou com 39 centímetros. Deixa eu pegar aqui fita métrica pra conferir. Olha, 39 centímetros. E, ó, 10 centímetros certinho de largura. Então, pra você não se perder, olha, aqui, olha. Tá vendo essas aberturinhas que ficou? É onde a gente vai fazer o fechamento lateral, certo? Aqui eu tenho 19, ó. Vamos contar. Um, dois, três... Dezenove. Mas vai depender... Igual eu falei, né? Vai depender do seu celular. Olha. Fechamento. Tá vendo? Certinho. Agora aqui, ó. Nós vamos continuar. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, gente. Olha. Essa parte. Vendo, ó. Ele tá assim. Agora a gente vai fazer essa parte do bico aqui. Bom, agora nós vamos continuar aqui, olha. Então, esse da ponta a gente não vai pegar mais, tá? Esses dois aqui da ponta. Nós vamos pegar agora esses do meio. Vou pegar agora esses daqui. Tá quase finalizando, pessoal. Vendo como é rapidinho? Tá quase já dando o formato da nossa bolsinha. Ó. Aqui nós fizemos uma carreirinha de quatro. Agora nós vamos fazer carreira de três, dois e o último. Pronto. Pronto. Ó. Finalizamos essa parte. Olha. Aqui, ó. Repara que ficou esses dois fios compridos aqui. Vamos cortar já aqui, olha. Só que nós vamos estar utilizando esses fios aqui, tá? Cortar aqui. Agora, gente. Nós vamos fazer essa parte do trabalho que é o ponto festonê. Pra quem ainda não sabe fazer o ponto festonê. Vou fazer aqui bem devagarzinho pra vocês saberem. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Essa... Esse fechamento com ponto festonê. Depois nós vamos virar. Fazer o ponto festonê na parte interna. E depois a gente volta e finaliza aqui com esse de baixo, tá? Vou mostrar direitinho pra vocês como é que faz. Eu vou voltar utilizando a pita crepe aqui de novo, gente. É só pra segurar aqui, ó. Pra não ficar balançando. Então, se você estiver fazendo em alguma parede ou até na mesa. Só pra deixar ele firme. Depois a gente vai tirar. Então, ó. Pra quem não sabe ainda fazer o ponto festonê. Vai começar hoje. Vai pegar o primeiro fio. Que esse primeiro fio é o seu fio guia. Então, assim, ó. Esse é o fio que você não pode soltar de jeito nenhum. Que é o fio guia, tá? Vai pegar o segundo fio. Vai passar por cima do fio guia. Ó. Passa por dentro aqui da argolinha aqui. Puxa o fio. Leva lá pra cima. O fio guia, olha. Sempre com essa mão aqui esquerda segurando. Aí, você pode puxar. Mas pra completar o ponto festonê, você tem que fazer duas voltas. De novo, ó. Por cima e por dentro aqui. Você vai puxar ele. Aí, ó. Puxa bem. Vem? Fez o primeiro ponto? Deu duas laçadas? Vamos pro próximo fio, ó. Próximo fio. O fio guia sempre aqui. Vai passar por cima. Fio por dentro aqui. Ó. Só puxa. Cuidado pra não... Não... Não colocar um fio em cima do outro assim, ó. Ó. Não pode, tá? Tem que ser aqui do lado. Aí, puxa bem assim. Aí, completando. Segunda voltinha. Pronto. Finalizou. Pega um outro fio. Mesma coisa, ó. Ó. Se quiser, pode arrumar aqui com a mão assim. Segura firme aqui. Outra volta. Ó. Ajeita assim. Pra ele ficar bem retinho. Próximo. Ó. Empurra com o dedo assim, ó. Que ajuda. Vendo, ó. Completou. Vai pro próximo. Cuidado pra não pegar fio errado. Esse daqui. Sempre verifica se tá pegando o fio certo. Aperta bem pra não deixar os pontos frouxos. Ó. Apertou. Pegou. Seguinte o fio. Ó. O fio guia, olha. Muito importante, gente. Não solta. Ó. Só mais esses três fios aqui, ó, gente. Ó. Metade e metade, hein? Essa metade aqui é pra cá. Terminei este lado. Tá vendo? Ó. Soltou o fio. Agora, nós vamos fazer este grupo aqui. Mesma coisa. Olha. O nosso fio guia é sempre o primeiro aqui. E as demais a gente vai fazer igual aqui, tá bom? Finalizamos. Fizemos os dois, né? Só que tá aberto, certo? Vamos fazer o fechamento. Fechamento, gente, pode ser qualquer lado. Então, a gente vai escolher um lado, ó. Vou escolher esse lado. Esse é o fio guia. E a gente vai fazer aqui o outro ponto festonê pra gente fazer o fechamento, ó. Pronto. Fizemos o fechamento aqui. Agora, pra gente tá fazendo esta parte aqui de dentro, ó. Nós vamos tirar daqui. Vamos virar. Ó. A gente vai virar. Prende aqui que a gente vai fazer ao contrário. A gente vai fazer o ponto festonê desse lado. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Ó, pessoal. Pega o fio guia. E a gente vai fazer o ponto festonê desse lado. Finalizei esse lado. Vamos fazer este lado a mesma coisa, ó. Fio guia. A gente vai fazer ele todinho aqui, tá bom? Finalizei o outro lado. Agora, nós vamos voltar lá. Vamos virar de novo. Tira aqui a pita-crepe. Ó, virou. Tá vendo? Fizemos aquela parte. Parte aqui de dentro. Agora, a gente vai fazer mais uma fileira do ponto festonê. A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Pronto, gente. Olha, finalizamos esta parte. Esta parte todinha aqui. E até aqui nós fizemos. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Olha, gente. Nós vamos fazer esse fechamento lateral, ó. Vem? Fechamento lateral. Dos dois lados. Não tem emenda. Ele vai direto, tá? O mesmo fio que a gente vai fazer esse fechamento, é o mesmo fio que a gente vai fazer a alça. Tá? Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Este acabamento aqui, olha, da franjinha. Esta franjinha aqui, ó. Nós vamos finalizar por último, tá bom? Olha, tá vendo que não sobrou quase nada. A medida que eu passei, gente, foi exata. Porque nós vamos basear. Sempre ficam os fios mais curtos. Então, nós vamos basear, ó. Por este fio aqui, olha. Mais curto. Que vai dar exatamente, ó. O tamanho desta franjinha. Pessoal, agora eu vou passar a metragem. É, pra fazer a alça e o fechamento, tá? Pra fazer o fechamento aqui e a alça, nós vamos estar utilizando o próprio fio. Então, primeiro, pra fazer o fechamento, nós vamos utilizar só dois. Depois, pra alça, a gente vai juntar esses dois que eu vou mostrar pra vocês. Mas, antes, a alça que eu fiz é pra minha altura. Comprimento da minha altura, certo? Então, como a gente vai medir? Porque tem pessoas mais altas, mais baixas. Então, olha. Primeiro, você pega o fio. A gente vai medir aqui no corpo mesmo, olha. Tem que colocar mais ou menos na altura que você quer a sua bolsa. Se você quer mais aqui embaixo, se você quer mais aqui em cima. Mas, os fios, a gente tem que cortar 20 centímetros a mais do comprimento que você quer deixar na sua bolsa. Tá? Então, o fio tem que ser 20 centímetros a mais, porque a gente vai fazer esse trabalho aqui do ponto quadrado pra fazer a alça. A metragem aqui eu vou passar a metragem pra minha altura. Mas, cada um tem a sua altura, certo? Eu cortei aqui quatro fios de três metros e trinta cada um, tá? Então, os dois primeiros vai ser pro fechamento. E depois os outros dois é pra dar continuidade na alça. Olha, agora nós vamos tirar aqui da base. Experimenta aqui o seu molde, né? Ó. A gente vai fazer o fechamento. Faz de conta que aqui o seu molde é o seu celular, né? Ó. Fechou. Aí, essa parte aqui de dentro. Olha aí. Tá vendo? É. A nossa bolsinha já. E então, a gente agora vai fazer esse fechamento lateral, ó. Esse fechamento lateral aqui. Esse daqui, tá bom? Olha, nós, ó. Lembra que eu falei pra deixar aqui, né, ó. Então, nós vamos fazer esse fechamento. O meu aqui, ele vai dar nove fechamentos. Que a gente conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove. Tá bom? Ó. Começa aqui, olha. Pega esses dois aqui da ponta primeiro. Aqui, ó. A gente vai começar aqui. Aí, você vai pegar um fio. Pra ficar mais fácil, tá vendo que as pontinhas aqui ficam assim, meio abertas? Pra passar aqui é ruim. O que a gente vai fazer? Pegar dois pedacinhos de fita crepe, vou colocar aqui na pontinha. Vai ficar igual um cadarço, sabe? Só enrola ele assim, ó. E aí, agora vai ficar fácil, ó. Primeiro, a gente vai passar aqui por dentro, ó. Ó. De fora pra dentro. Primeira ponta. Essa outra ponta, desse lado. Ó. A gente vai pegar as duas pontas aqui. Puxa ele. Fechou lá, né? Depois, aqui, olha. A gente vai cruzar ele. Vai cruzar. Tá aberto? A gente cruza. Então, ó. Ele cruzou. Esse daqui que tá por cima. A gente vai passar desse lado. E esse outro, desse lado. E esse outro, desse lado. Puxou. Com esse mesmo, que a gente acabou de passar. Vai por cima. E vem pro seguinte aqui. Cuidado pra não pular a casinha. Aí, o de trás. Aqui, ó. Bem facinho, né, gente? Ó. Aí, ó. Vai apertando assim bem, pra não ficar frouxo. Vamos colocar mais pra cá. Ó. Vendo? Aí, esse fio agora que vai aqui pra cima. Próximo. Não tem como errar esse, gente. Ó. É só casando aqui. Aí, passou ali. Vem por cima. É ele mesmo que vai pro seguinte aqui, ó. A gente vai fazer isso, gente, ó. Até esse último aqui. Chegando nesse último aqui, eu vou explicar. Porque ele é mais fechadinho. Depois eu vou explicar. Então, ó. Continua aqui. Aqui, gente, chegou nesse ponto. Que aqui, ó. Esse último aqui, olha. É o primeiro. Ele é muito fechadinho, né? Então, você vai ter que ter uma ajuda. Pega um clips, um grampo. Qualquer coisa. Que você tiver em casa. Então, aqui nós vamos, olha. Vou pegar esse fio aqui. Coloca assim, ó. Clips, um grampo. Isso aqui é um pedaço de ferrinho. Deixa eu deixar aqui. Nós vamos passar aqui por dentro, ó. Ó. Bem facinho, ó. Passou. Dá uma forçadinha nele. Puxa ele. Isso. Passou. Pode tirar. Aqui eu improvisei um pedacinho de arame, ó. Eu tava sem. Puxou. Esse daqui é o último. Ó. O último. E agora esse daqui de trás. Pra finalizar. Pronto. Finalizamos, né? Olha. Aqui, com esses dois fios. Olha. Pode ver que o fio ainda tá bem comprido. Por quê? Porque agora a gente vai dar continuidade com esse fio pra fazer a alça. Finalizamos esse lado, ó. Deixa os fios aqui, tá? Agora, eu vou fazer o fechamento deste lado, a mesma coisa aqui, tá bom? Olha, gente. Finalizei os dois lados. Vamos tirar aqui? A gente vai provar. Tá vendo, ó? O fechamento dele. Fechamento lateral. Os dois lados. Agora, vamos experimentar aqui, colocar o nosso celular. Olha, tamanho, meu tamanho deu exato. Aí, a gente vai fechar ele aqui. Vem? Só que ainda a gente precisa finalizar a parte da alça, o que a gente vai fazer agora, tá? Continua aqui na prancheta ainda. Deixa ele aqui, olha, de ponta cabeça. Olha, aqui, olha, eu deixei, tá vendo que sobrou aqui uma casinha, né, ó? Deixei essa casinha de propósito mesmo, sobrando, que é pra fechar ele bem aqui, ó. Vendo? Agora, nós vamos fazer a alça. Agora, gente, nós vamos pegar aquele fio de três metros e trinta. Olha, tá vendo que tá aberto aqui? A gente vai. Pega ele, dobra no meio. Pega esses outros dois fios. Esse daqui, ele vem por baixo. Por baixo. Segurou no meio, ó. Dois fios por cima, esse por baixo. Segurou no meio. Nós vamos fazer aqui o ponto quadrado. Ó, já segurou aqui? Não tem importância, já tá firme. Aí, puxa aqui. Ó, tem que levar lá em cima, ó. Tem que ficar bem rente aqui. Ficou bem rente aqui? Aperta bem. Pode puxar esses dois fios aqui, ó. Agora, pra completar. Aperta bem ele aqui pra ficar firme e pra não escorregar. Pronto. Agora, a gente vai dar continuidade. Aqui é o ponto quadrado sequencial. Como o nó quadrado, quando a gente faz, ele dá diferença no fio, esse do meio, esse de fora é o que sempre gasta mais, depois nós vamos inverter. Então, a gente vai fazer dez, depois a gente vai inverter. Olha, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, agora, nós vamos fazer o inverter. Porque tá vendo que aqui, olha, vai dando a diferença no comprimento dos fios. Então, pra gente acertar aqui o comprimento do fio, como esse de fora gasta mais, então, a gente vai inverter, ó. De fora, a gente vai colocar pra dentro e de dentro pra fora. Aí, aqui, a gente, olha, daqui a gente já vai fazer um nó. Ó, passa esse fio aqui por cima. Aí, aqui, ó, a gente vai deixar um espaço de dois centímetros. Dois centímetros. Aí, completa o nó. Fechou? Aí, você vai dar continuidade, vai fazer a mesma coisa. Mais dez. Então, olha, eu fiz aqui cinco carreiras de dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais cinco pontos quadrados lá, que no final, ele junto, completa um. No comprimento, o meu comprimento aqui, tem que dar sessenta e dois centímetros. Então, a gente vai medir aqui. Sessenta e dois centímetros. Opa. Em sessenta e dois centímetros, vai dar aqui. Então, eu vou marcar aqui, já. Vou colocar aqui, ó. Uma fita crepe, que eu sei que eu vou ter que fazer o ponto quadrado até aqui. Então, olha, pessoal, aqui, olha, eu tô fazendo sequência de nó quadrado. De dez em dez. A cada dez, a gente vai fazer esse nó invertido, tá? Então, a cada dez, a gente faz um nó invertido, tá bom? Olha, gente, finalizei aqui o lado da minha alça. Eu fiz aqui a sequência de dez nós quadrado. Aí, invertemos o nó. Fizemos mais uma carreira. Fizemos cinco carreiras de dez nós quadrado e o nó invertido. Aqui no final, a minha alça, ele faltou um pouquinho, porque o fio, por isso a gente tem que prestar atenção. Eu peguei um fio mais curto que o outro, aí, deu essa diferença. Porque eu acho que eu devo ter pego, acho não, tenho certeza, né? Que eu devo ter pego assim, olha. Por isso que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente vai colocar. E aí, deu essa diferença. Mas, não tem problema, que a gente vai fazer aqui um nó escondido maior. O fechamento aqui que eu fiz do nó escondido, a gente vai fazer maior. O meu vai ficar maior agora, tá? Agora, pessoal, olha, eu vou fazer desse lado a mesma coisa, só que eu vou deixar nesse mesmo comprimento, né? Vou acabar, vou finalizar aqui, mesmo se sobrar mais fio aqui, eu vou finalizar aqui e vou fazer esse fechamento depois. Então, olha, lembrando que, por isso que eu falei, ó, vamos unir, unir bem aqui as pontas. Marca o meio, marca o meio. A gente vai pegar esses dois fios abertos aqui, esse que a gente dobrou no meio, a gente vai por baixo. Ó, abre ele aqui, abre ele aqui, aqui a gente vai fazer o nó quadrado, ó. E a gente vai fazer a mesma sequência desse lado igual, tá? Olha, pessoal, terminei, ó, finalizei as duas pontas, tá vendo? O certo tinha que ter ficado assim, ó, daí dava pra mim ter finalizado, mas como eu errei esse lado, não tem importância. A gente faz igual, vou unir os dois e vou fazer aqui um a escondido de 10 centímetros. Aqui tem 5 centímetros, né? Agora, esse daqui, como eu errei, vou fazer o fechamento de 10 centímetros. Vou medir aqui, olha, 10 centímetros. 10 centímetros. Então, esse excesso aqui, ó, de linha, a gente pode cortar, tá? A gente vai medir os dois lados e vai fazer esse fechamento aqui. Pronto, gente, olha, agora que eu já cortei as pontinhas, nós vamos unir aqui, juntar aqui. Vou colocar aqui uma fita crepe, porque pra ficar mais firme na hora de a gente fazer o fechamento. Deixa essa pontinha aqui, ó, um pouquinho pra dentro, tá? Um pouco pra dentro aqui. Só que mesmo assim eu vou passar aqui a fita crepe. Ó, passar a fita crepe aqui. Só pra prender, a gente pode amarrar ele por cima da fita crepe, tá? Não precisa tirar. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Deixa a pontinha mais pra dentro. A gente vai iniciar daqui. Então, ele vai ficar bem... Iniciar daqui. Então, aqui vai ficar bem escondido. Então, mas, olha, vamos por aqui a fita crepe. Aqui, mais pra dentro. Enrola ele assim, ó. Ó, ele ficou firme. Então, agora a gente vai fazer a amarração dele dessa ponta até aqui. Ó, peguei aqui, olha, um fio de 1,30m pra gente fazer a amarração aqui de 10cm. Então, ó, primeiro a gente vai dobrar aqui, mais ou menos, uns 40cm. Vamos ver se tem 40cm aqui. Ó, 20cm dobrado. Ele reto dá 40cm. A dobra fica desse lado. Agora a dobra fica aqui nessa ponta. Ó, deixa a dobra aqui. A gente vai iniciar aqui. Certo? Essa ponta tem que ficar pra fora, que é a ponta que a gente vai puxar ele, tá bom? Então, olha, nós vamos iniciar, fazer a volta bem aqui, ó, bem rente. Deixa o fio pra fora. Aperta bem. Faz uma volta, mais uma aqui. Terceira volta, vamos trocar de mão. A gente vai enrolar ele aqui, ó. Pronto. Essa ponta vai entrar aqui. Puxa bem. Ó, segura firme essa ponta aqui com essa mão. A ponta que a gente deixou pra fora, vai puxar, vai puxar, a gente vai puxar ele pra fazer o nó escondido, ó. Vendo? É como se a gente fosse fazer o punho de rede, só que a gente vai deixar aberto. Olha, tá vendo? Como se fosse fazer o punho de rede. O punho de rede é só fechar esse, a gente vai deixar assim aberto, olha. Sobrou essas duas pontinhas, tá vendo? Aqui, ó, não aparece nada de fita crepe, tá todo escondidinho lá dentro. A gente vai cortar essas duas pontas que sobraram. Ó, a gente vai cortar ele, pode cortar ele bem rente aqui. Pronto, gente. Finalizamos. E olha que eu acho que ficou até mais bonito. Vê, vamos tirar daqui. Gente, eu acho que ficou até mais bonito, olha. Vamos ver. O comprimento ficou perfeito pra mim, pra minha altura. Agora vamos finalizar a franjinha. Vamos fazer a franjinha agora. A gente vai cortar aqui primeiro e depois fazer a franjinha. Igual este, olha. E depois colocar o botãozinho que é uma miçanguinha. Bom, gente, olha. Já vim aqui pra minha mesa. Que a gente vai finalizar aqui e fazer o acabamento pra nossa franjinha aqui, olha. Nós vamos utilizar aqui a fita crepe pra gente marcar onde que a gente quer cortar, tá? Então, olha. Pode perceber? Ficou esse fio mais curto. Eu vou basear pra esse fio aqui mais curto, tá? Mas quem quiser deixar a franja mais comprida, olha, sobrou fios aqui, pode deixar mais comprido. Mas eu vou basear nesta, nesse fio que vai ficar exatamente, ó, do tamanho deste daqui. Então, olha. Eu sempre vou usar uma fita crepe, porque pra você não ter erro. A gente marca direitinho, a gente não vai ter erro na hora de cortar. Ó, então, ó, como eu vou basear neste fio, eu vou colocar, olha, a fita crepe, ele em diagonal, aqui neste, nesse fio, aqui nessa altura, que a gente vai cortar aqui. E agora, vamos colocar o outro lado. Ó, vê o espaço aqui que você deixou nesse, vamos deixar aqui igual, a mesma coisa. Ó, em diagonal. Ó. Fizemos a marcação, pode tirar aqui da bancada agora, olha, mesa. Tira ele. Que agora já tá marcado, né? Agora nós vamos cortar. Tá vendo? Fica muito mais prático quando coloca a fita crepe. Pronto. Cortamos. Agora, nós podemos tirar a fita crepe, ó. Ó, bem prático. Agora, na hora de desfiar, quem não tem a rasqueadeira, tem o pente. Então, olha, eu vou fazer metade com pente, metade com a rasqueadeira, pra você ver como dá certo com pente também. Bom, ó, vou fazer metade aqui, ó, com pente. Então, ó, vamos fazer. Começar aqui com pente primeiro, ó. É muito facinho, gente, olha. Só você passar assim o pente, olha, já começa a desfiar, tá vendo? Ó. Depois a gente vai acertar aqui o comprimento ainda. Olha, olha que prático com pente. Já ficou a franjinha. Agora, olha, com a rasqueadeira. Olha. Pronto. Olha aí, ó. Pente, rasqueadeira. Tá vendo que ainda ficou aqui, olha, a diferença dos fios? Nós vamos acertar ainda. Mesma coisa. Vamos colocar, ó, de novo aqui a nossa pita crepe, pra gente agora finalizar. Mesma coisa, olha. Vê o tanto que você quer cortar. É só as pontinhas aqui, olha. Só pra fazer o acabamento. Aí você vai levantar ele assim. Só tirar essa diferença aqui. Pronto, gente. Ó, tirando a pita crepe. Olha. Vamos ver. Olha, gente. Ficou perfeito, perfeito. Quem quiser, pode até tirar um pouco mais. Quem quiser, tá vendo? Porque esse daqui, olha, tá um pouquinho menos, né? Olha. Vamos ver a diferença? Ó. Mas esse aqui eu vou deixar ele assim mais compridinho mesmo. Olha, gente. Agora que nós já finalizamos a nossa franjinha. Agora, pra quem não quiser, olha, pode deixar sem a miçanguinha aqui também. Pode deixar assim mesmo. Mas quem tiver uma miçanguinha ou até mesmo o botão, pode tá colocando aqui, olha. Então, eu vou colocar a miçanguinha porque vai ser... Eu vou colocar aqui nesse segundo botão, ó. Nesse segundo furo aqui, ó. É aqui. Vai ser a miçanga. Tá vendo? Aqui dá certinho. Aqui, olha. A miçanga vai tá aqui. Aí o fechamento vai ser aqui, ó. Ó. Nesse primeiro furo. A miçanga vai tá aqui nesse segundo. Primeiro. Nós vamos pegar um barbante. Como o barbante aqui, ele é meio grosso, eu vou usar aquele que pode ser... A mesma coisa que eu utilizei pra mim fazer o... Aqui a alcinha, olha. Você pode pegar um clips, um grampo. Só pra colocar aqui, ó. Tá vendo? Pra passar o cordão aqui dentro. Passar o cordão aqui. Ó. Puxa assim. Aí, ó. Tá vendo? Aí fica fácil pra passar. E agora aqui... Como a miçanga vai ficar aqui nesse furo, nós vamos passar o cordão entre esses dois buracos aqui, olha. Ó. Nós vamos passar aqui o cordão aqui desse lado. É o mesmo cordão, tá? É a mesma linha. Aí, pega o... Passou o cordão desse lado. Aí, essa outra ponta, a gente vai passar aqui. Ó. Aí, ó. A miçanga vai ficar nessa altura. Pode deixar aqui uma... Um centímetro assim, ó. De espaço. Pra ficar fácil na hora de fechar a bolsa. Aqui dentro, gente, a gente vai fazer só um nó normal. Ó. Deixando só aquele espaço de um centímetro. Vai fazer um nó aqui meio reforçadinho. Ó. É um nó simples. Aí, aqui você pode cortar essa diferença. Corta essa linha aqui. Ficou bem fixa a miçanga. Ó. A gente vai pegar aqui. Vendo? Não ficou maravilhoso? Bom, gente, olha. Finalizamos a nossa bolsinha. Coisa mais linda, gente. Olha. Vamos colocar aqui pra provar. E também, gente, não serve só pra celular. Não, não, não. Isso aqui é multiuso. Celular, carteira. Espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês façam. Se vocês tiveram alguma dificuldade, né? Tivem algum ponto, assim, que você não conseguiu fazer. Coloca lá nos comentários. Eu te respondo. Vou te ajudar. E olha, pra você que ainda não é inscrito no meu canal. Já se inscreve no meu canal. Compartilha com os amigos. E não vai esquecer de ativar o sininho pra estar recebendo notificações nos meus próximos vídeos. Que, olha, vai ter muitas novidades. Bastante modelinhos diferentes de bolsinha pequenininha, assim, portátil, pra carregar celular, carteira. Então, aguardem, que vai ter muitas novidades, tá bom? Muito obrigada, gente. Se cuidem, todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!